Oi gente, eu sou a Agnes Melo e eu sou a Aiko e hoje vamos mostrar pra vocês todas as nossas maquiagens, sim, porque a Aiko também tem maquiagem, né? Aí a gente vai mostrar tudo pra vocês, a marca e tudo mais, e isso foi pedido de várias pessoas lá no meu Instagram, inclusive sigam a gente lá no Instagram, tá? O arroba apareceu aí no começo do vídeo. Bom gente, pra começar, ó, aqui fica as maquiagens, né? Esse cantinho aqui é uma penteadeirinha, tá vendo? Né, Aiko? E as maquiagens da Aiko ficam aqui também, ó, tá vendo? Aí ela vai mostrar pra vocês, eu já vou falar a marca, né? É tudo da Lulu Candy, as maquiagens dela é tudo dessa marca, é muito bonita as coisas e é bem pigmentado, e ela vai mostrar tudo, né? Todas as cores e tudo mais. Sim. Vai, mostra aí. Nada. Vou nada. Tem essa paletinha de sombra aí, que ela tava tentando abrir pro lado errado. E tem essas cores aqui, quais cores que tem? Rosa, azul. Sabe por que o azul e o verde sempre ficam juntos? Porque eles são namorados. Mentira. É. Ó, rosa, azul. É tipo um salmão, né? Ó, gente, como é bem pigmentado, ó. Eu só encostei, tá vendo? Ó, já dá pra ver aqui, ó. É bem pigmentado. Aí aqui, ela tem duas paletinhas que elas são muito parecidas, tá vendo? Mas elas são. Só que elas têm cores diferentes, tipo assim, algumas cores também. Abre aí as duas pra gente comparar. Olha, uma inclusive tá até quebrada ali, mas ó, se vocês repararem, essa cor aqui não tem ali. Eu não sei se foi um defeito de fábrica ou o que foi, mas parece que tem duas cores iguais ali e a que não tem. Agora eu vou falar dos meus glosses. Ó, tinha mais, mas eu deixei na minha blusa. E na bolsa, né? Que ela fica levando isso aí pra tudo quanto é no canto. É. Ó, tem rosa, roxo, verde, rosa. E esse não é sombra. Esse não é gloss. Esse não é gloss. É uma sombra líquida, a gente descobriu esse dia. É verdade. Gente, agora é o blush. Eu vou passar na minha mãe. Na minha mãe não, eu não quero passar blush. Passa você. Vai ser o rosto. Cozinha rosa. As cores dos blushes dela. Bele. E mais apimiquitado. Vou passar aqui. Eu que sou passadora de blush. Essas são as coisas da minha mãe. Nossa, gente. E ficou assim, galerinha. Tipo, tá um pouco mais forte pessoalmente. Que na câmera não tá aparecendo tanto. Mas tá bem forte, na real. Tô barato. Tô barato. É minha, né? É minha, né? É minha, né? Gente, eu vou pegar a máscara aqui, ó. Eu amo essa máscara. Uhum. Tá até meio usada já, ó. Isso aqui é máscara de cabelo, gente. É uma máscara de cabelo. É. É pra pintar o cabelo dela. Quem viu aí a Ico sendo fantasiada de nojinho, né? Viu que a gente usou o verde no cabelo dela. Ela tem todas as suas cores aqui, ó. Eu tenho da... É tudo, tudo de cabelo. Eu tenho da ansiedade, da vergonha, né? Aqui, ó. Ai, meu Deus. Do tédio. Esse é a parte do batom. Nossa, os batom aqui. Nossa, todos são iguais. Olha. Rosa. Rosa. Roxo. Nossa, tem bastante rosa e roxo. Essas são de tonalidades diferentes, ó. Acho que só os roxos que são iguais. Bom, agora, né, que terminou as maquiagens da Ico, vou mostrar as minhas, né? E a Ico vai ficar sentada ali brincando com a Twisse e é isso. Deixa eu me organizar aqui. Bom, gente, vou começar com essa minha paleta aqui. Essa aqui é a minha paleta da Vizela. É muito boa. É uma marca vegana. Eu adoro essa marca. Aí, eu tenho essas duas paletinhas aqui, ó. Essas são uma das que fazem bastante tempo que eu tenho, né? Inclusive essa aqui tá quebrada. Tá quebrada aqui também. Mas dá pra usar. É super pigmentada. É da Jasmine. Aí, eu tenho essa aqui que eu comprei na Shopee. Eu nem... Glitter. Tá escrito glitter. Não tem nem o nome da marca. Acho que o nome da marca é glitter. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Aí, eu comprei na Shopee porque eu queria algo, assim, brilhante, né? Tals. Ela é boa, mas ela não é tão boa também. Se vocês tiverem paletas aí que não testem animais, que sejam de glitter assim, me indiquem, por favor, tá? Porque eu queria uma boa. Essa aqui, ela não é tão boa, não. Mas dá pro gasto. Dá pra usar, entendeu? Outra paleta que eu tenho, que também é da Visela, é essa aqui, rosa. E aqui, como o próprio nome diz, né? Ela tem várias tonalidades de rosa e também de outras corzinhas. Tipo, na real, eu falei besteira. Não é só tonalidade de rosa, não. Tem marrom, como vocês podem ver. Tem um branco aqui, meio branco. E essas outras cores. Então, essas são as cores dessa paleta. Aí, tem essa outra aqui, que é da Shiglan. Eu adoro produtos da Shiglan, né? Que não são testados em animais, inclusive, gente. E aí, a paleta é muito bonita, muito pigmentada. Inclusive, esses daqui de glitter, são melhores do que daquela paleta ali. Essa aqui... Gente, essa aqui foi em 2019 também. Eu não sei pronunciar a marca direito, mas essa marca aqui, ó. O2O. 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 Alguma coisinha. Ela não testa em animais também, tá vendo? Tem uma coisinha. Ignora aqui, tá tudo... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É manchado, gente. Não sai. Ela tá limpa, tá? Eu sempre limpo minhas maquiagens. Então, que vocês verem, assim, de sujeira, que é manchado, né? Mas, enfim. E ela... Ela é muito bonita. Ela é muito pigmentada. Também. Ela é bem bonita. Agora, eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Isso aqui são vários blushes da Shiglan, né? E são blushes, tipo, líquidos, ó. Eles são assim. Tá vendo? Vou passar um pouquinho aqui. Eu não sei se vai aparecer tanto, mas é isso. Com licença, que eu estou mostrando o meu blush. Bom, gente. Depois dessa interferência aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu passei um pouquinho de blush, mas eu passei do mais claro. E ele, tipo, tá aparecendo muito pouquinho, porque eu não quero passar blush. Eu tenho todas essas cores aqui. Esse aqui eu ganhei da Shiglan, né? Aí, ó. Quer ver? E é muito bom, tá, gente? Esse blush, ó. Eu tenho... Esse aqui eu uso até como batom, às vezes, ó. Ele é bem fortão. Ele fica dessa cor mesmo na pele. Todas as cores que vocês estão vendo aqui, ele fica dessa cor mesmo. Mulher, chega. Já tá feio. Tu não tem mais o que fazer. Tu não tem mais o que inventar. Tu não tem mais o que criar. Tenho essa paletinha aqui da Vult. Que é um azulzinho. E isso aqui, gente, eu tenho há muitos anos. Eu não sei... Olha, venceu em dois mil e... Dois mil e treze! Vocês veem o tanto que eu tenho isso aqui. Vou jogar fora? Não. Não vou. Não façam isso. Eu faço, mas não façam. Aí eu tenho esse aqui, que é muito bonitinho. Que é da Noiva Cadáver. Da Shiglan também. Por isso que eu gosto da Shiglan. Eles fazem umas coisas, assim, incríveis. E esse aqui é um brilhinho preto, que vai no olho. Aqui, ó. Tá vendo? É tipo uma sombra preta. Não é bem preto. É um cinto. É bem bonito. Esse aqui é um glitter também, que eu não vou abrir, senão vai cair tudo. Mas é um glitter... Esse aqui é da Vizela. Que é também pra colocar no olho. É um glitter roxinho. Nunca usei na minha vida. Esse aqui é outra coisa, assim, que... Que é de Chernobyl, ó. Venceu em maio de 2014. Que também é da Vult. Isso aqui são batons, gente. De uma coleção de Alien Genas. Que tem a paleta ali que eu vou mostrar pra vocês. Mas isso aqui é uma coleção. Tá vendo, ó? Da Shiglan. É dessa coleção aqui, ó. Tá escrito Cosmic Makeup. Eles não são, tipo assim... Oh, meu Deus, que batons bons. Mas, ó. Tem várias cores, tá vendo? E são estrelinhas. Eu achei muito bonitinho. Aí esse é aquele batom que você vai falar assim... Ah, eu vou passar aqui pra tirar uma foto. Pra fazer um negócio. Porque ele sai muito rápido, entendeu? Aí daí, tipo, você faz assim e ele sai. Então... Mas eu acho ele bom, assim, pra depender do quê. E agora vamos para a minha paleta do Alienígena. Cosmic Makeup. Aí aqui tem uma delas quebrada já. Mas ela abre assim de lado, tá vendo? Ai, caiu na minha perna. Aí aqui tem essa aqui quebrada. Mas tem todas essas cores aqui. Pigmentadíssima, tá? É maravilhosa essa paleta. E, tipo, assim... O charme dela, né? Fez de Alienígena e tal. Vou limpar minha perna aqui. Agora vamos para a parte daqui, né? Que eu já mostrei tudo que tem aqui de paleta e tudo. Agora vamos pra parte dos pós e tal. Que eu vou mostrar pra vocês. Vou começar por esse meu... Primer. Ele é um primer fixador e diluidor, tá? Esse aqui eu uso antes da maquiagem. Porque ele tá falando que é primer. Então eu uso antes da maquiagem. Né? Eu pingo umas gotinhas aqui. Quem já viu eu fazendo live no TikTok e vê que eu sempre uso ele. Aí aqui eu tenho uma base da Vizela. Né? Base. Não tem muito o que falar. É base. Aqui eu tenho um blush todo destruído da Vizela. Eu tô guardando ele porque eu sei fixar isso aqui. Vocês sabiam que se você colocar algo em um papel e amassar assim ele fica novinho em folha? Que merda, hein? Sabia não? Pois é. Por isso que eu estou guardando. E eu amo esse blush aqui. Embora eu tenha os outros. Esse aqui eu gosto muito que é de pó assim, né? Acho ele muito bom. Aqui eu tenho outras esponjinhas, né? Pra usar. Essas aqui tão novas. Aí eu tenho mais duas bases da Shiglan. Gente, essa base aqui é impecável. Eu amo essa base. Ela é tipo... Ela é muito forte. E tipo assim, pra vocês terem uma noção, eu uso bastante, né? Essa aqui tá acabando. Essa aqui é outra que ainda nem foi aberta. Só que esse aqui também foi de uma parceria que eles me mandaram. Então tipo assim, essa aqui ela é bem mais branca do que essa. Aí essa aqui eu acho que eu vou ficar bem pálida. Eu não sei como é que eu vou usar isso aqui. Ou se eu vou usar só como corretivo. Eu não sei porque ela serve também como corretivo. Porque ela é aquela base assim que tampa tudo, sabe? É muito bom. Muito bom. Aí eu ultimamente tô usando pouca porque, né? Tá acabando. E aí eu tenho vários pós da Shiglan também. Eu tenho seis aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tem uns que não são minhas cores. Eu vou doar esses que não são da minha cor, ó. Que não tem como eu usar. Tá vendo? É bem diferente da minha cor de pele. E esses eu vou doar. Aí aqui essa paleta é da Visela. Eu amo essa paleta. Aqui a gente tem dois iluminadores e um contorno. E é muito boa. Eu só uso ela. Tipo, olha esse iluminador. Eu tô sem iluminador, então eu vou passar aqui pra vocês verem. Olha esse aqui. Gente, eu só peguei um pouquinho. Olha como ele ilumina, ó. Ó. Outra paletinha da Visela, né, galera? Essa aqui é de sombra também. Nem precisava abrir, né? Que é transparente. Mas é da Visela. E eu comprei essa aqui. Eu gostei muito porque ela tem sombra preta. Eu queria muito sombra preta. E aqui eu tenho panque. Aqui eu tenho panque branco e panque preto, né? Que é pra fazer makes artísticas. E seguindo aquela mesma linha lá da Shiglan, eu tenho esse aqui que também é um... Como é que fala? Um iluminador. E olha que bonitinho que ele é. Ele é de lua. Muito fofo, né? Olha aqui. É uma navezinha espacial. E aqui tem um... Uma linha de dinazinha. Você usa aqui pra abrir ele, ó. Pô, ele abriu. É muito lindo, gente. Muito lindo a navezinha. Eu tenho um delineador em caneta novinho da Visela. Né? Que eu uso muito pra fazer minha sobrancelha. O delineador de caneta. Achei muito bom. Ai, ai. Mas você faz sua sobrancelha com delineador? Sim, gente. Gente, isso aqui é minha sobrancelha. Minha sobrancelha é muito preta. Olha aqui. Não dá diferença, tá vendo? Então, tipo, eu uso o delineador pra fazer minha sobrancelha. É isso. Que coisa horrorosa! Aqui também. Todos os meus delineadores são da Visela. Inclusive, Superdendico. Eles são ótimos. Eles são ponta bem fininha. Esse aqui é um delineador branco. Mas é só pra mostrar pra vocês o quanto a ponta é fininha. É maravilhoso, gente, esse delineador. Tem um delineador branco. Eu tenho um delineador... É... Laranja. Né? Eu tenho um delineador rosa. E um... Amarelo. Esse aqui é o meu delineador preto. Inclusive, é esse que eu tô usando. Aí aqui eu tenho cola de cílios. Essa colinha aqui é Macrylan. Não sei. Eu tenho ela há muito tempo. Nem sei se tá vencido ou não. Já até apagou as coisas aqui. Algumas vezes podem ver. Tem essas pontinhas aqui de cílios. Que eu acho muito legal pra make artística. Sinceramente, nunca usei. Mas eu já vi muita gente usando. Por isso que eu tenho. Aí eu tenho uma pinça. Que eu sempre tiro... Eu uso pra tirar meu cilocelha. Um apontador de escola mesmo. Pra apontar meus lápis. Isso aqui, gente. É um fixador para eco-brilho. Né? Que é aquele brilhinho que você coloca na cara. E também o da Visela. Né? Aí é isso. E aqui eu tenho dois cílios velhos. Né? Um que é assim. E esse aqui que é de Halloween. Que foi meus tios que trouxeram lá do Japão. Tem esse meu cílios aqui. Que eu achei ele muito bonito. Ele é estilo boneca. Muito lindo. Esse aqui é muito lindo. É o que eu mais uso. Aí eu comprei esse aqui pra testar. Comprei esse aqui na Shein. Eu usei uma vez. Eu não sei se eu gostei. Mas eu vou usar mais vezes pra ver. Se combina com umas outras makes e tals. Tanto que hoje eu fiz uma make meio diferente. Tipo, eu sempre tô de delineado. Mas se vocês repararem. Sempre meu delineado tá diferente. Ou eu tento fazer diferente. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. Eu tenho um rímel incolor. Tá vendo aí? Incolor. Que é da Vizela. E aí eu uso pra fazer o quê? Passar assim na minha sobrancelha. Pra minha sobrancelha não sair do lugar. Hoje eu não passei. Por isso que eu estou passando agora. Porque meus pelos da sobrancelha é desse tamanho assim, né? Aí se ele sai do lugar, fica tudo assim, ó. Inclusive, esse aqui, gente, é outro rímel. Só que esse aqui é color, né? É preto. E aí o de pandinha. Gente, esse... Olha aqui. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Meu cílios, ele é muito pesado. Então, tipo, não é qualquer rímel que dá certo no meu coisa. E esse aqui eu acho ele ótimo. É esse do pandinha que tem outro que é preto, assim, tal. Mas eu não gosto tanto. Eu gosto mais desse. É... Eu tenho essas duas bases da Vizela. Por que que você tem... Duas bases, não. Dois corretivos da Vizela. Ai, mas por que que você tem dois corretivos da Vizela? Gente, não sei. Ai, tudo isso que eu mostrei até agora, vocês viram que é tudo da Vizela, né? Ai, tem mais uma coisa aqui da Vizela que eu comprei. Que é um produto, acho que novo deles, que eu nunca tinha visto. Que é a camuflagem. Ai, você passa, tipo, aqui na olheira e tal. E fica... Eu não passei hoje, tanto que minha olheira tá um pouco aparente. Mas, ele é muito bom também. Batom da Vizela. Gente, esse batom aqui é ótimo. Ótimo. Ele é muito bom. Ele é mate, né? Outro batom da Vizela, incrível, também mate. Todos esses que eu mostrei da Vizela é mate. Outro da Vizela, mate. Esse aqui é um brilhinho da Vizela, que ele fica, tipo... Fulta cor, assim, muito bonito, né? Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! E aí, eu tenho esse aqui, que é um glózinho, né? Ele é da Carla Gama. Aí, eu tenho essas duas coisas aqui da Shigun. Inclusive, esse aqui eu vou jogar fora, porque eu acho que secou tudo. Não sei. Ele é rímel, tá vendo? Aí, dos dois lados. Aí, aqui, ele é mais grossinho. Prefiro essas partes mais grossinhas, que, sei lá, eu acho que dá melhor no meu conhecimento. Mas, hoje, eu vou separar aqui também pra jogar fora. Porque secou tudo. Esse aqui é um removedor de cílios. E esse aqui também é da Shiglan. Eu não lembro se eu falar esse, se é da Shiglan, mas é da Shiglan. E esse aqui é um removedor de rímel. Ele é muito bom, gente. Você passa assim, ele já começa a sair, assim, ó. É muito bom, muito bom. E o outro que eu tenho é esse aqui, que eu acho ele feio pra caramba. É da Frenza. Frenza. Esse aqui eu ganhei faz muitos anos atrás. Ele fica laranja na boca, parece uma boca de pato. Mas eu guardo porque se eu precisar pra uma maquiagem artística, eu tenho aqui. Mas vai que eu vou fazer um papo. Aí, finalmente, eu vou falar do meu batom preto, né? Que é esse aqui. Gente, não sei a marca. A marca é inexistente. Esse batom preto eu tenho ele há muitos anos. Inclusive, não recomendo ele porque ele é ruim. Agora, vocês acham que acabou? Acabou nada. Eu não vou mostrar todos os batons porque é tudo a mesma coisa. Então, eu vou pegar só um como exemplo, que é esse aqui da Shiglan. Vou mostrar ali pra vocês quanto eu tenho, aí vocês vão entender porque eu não vou tirar tudo. Não, nada a ver, irmão. Esses batons aqui da Shiglan, gente, maravilhoso. Tá? Eu tenho todas as cores. Sim, eu tenho todas as cores. É muito bom esse aqui. Ele é mate, ele fica incrível. O meu preferido são esses que ficam aqui na frente, que eles estão tudo cagados aqui, tá vendo? Porque eu uso pra caramba. Eu vou mostrar esses daqui da Visela que eu tenho, que inclusive eu tenho dois iguais. Esse aqui, ó, são iguais. E esse aqui e esse aqui é tudo da Visela. E por que que eles são mini, assim? Porque eles são brindes. A Visela, quando você, pelo menos em alguns lugares ou no lugar que eu compro, quando você compra muita coisa da Visela, você ganha brinde. Aí eu ganhei batonzinhas de brinde. Esse aqui, né, é um batom do Harry Potter, também da Shiglan. Ele é, tipo, um... Um blosinho com brilho, tá vendo? Esse aqui eu ganhei da Kyra. É muito bonitinho. Ela tem vários desses. E aí ela me deu esse aqui de presente. Eu fiquei muito obrigada. Eu tenho esse aqui também, que é da Visela. Que é... Ele é um fixador de maquiagem. Você passa assim. Eu não sei se passa antes ou depois da maquiagem, mas quando eu uso ele, eu passo depois. Me digam se tá certo. Quem tem desse aqui ou quem sabe como funciona o fixador de maquiagem. Eu passo depois. Agora eu vou mostrar todos os meus lápis pra vocês. Lápis preto da Visela. Um lápis branco, que na real não é um lápis branco. Não, é um lápis branco sim. Só que eu não vou saber indicar qual a marca pra vocês, porque não tem marca. Tipo, já saiu a marca daqui, então não tem. Um delineador em caneta, né? Que é aquele igual tem novinho. Eu tenho dois lápis pra sobrancelha, que é esse mais cinzinho, assim. Eu uso ele... Geralmente, quando eu uso, é pra cá. E eu tenho dois, porque eu acho que um sumiu, aí eu comprei outro e... É isso. Esses dois aqui, eles são pra passar... Eles são batons, na real. E pra passar no canto da boca, assim, sabe? E são esses dois. E eles são da Visela também. Esse aqui, que eu achei que era aquele, esse aqui, ele é da Acne Lapiseira Seletiva. Deixa eu ver. A Verde. Não sei. Não sei o nome da marca. Acho que é essa, a Verde. E isso aqui é pra você passar... É tipo um... Tá vendo, ó? Ele é tipo uma basezinha pra você passar em cima das suas espinhas. Eu tenho esse aqui, que eu comprei pra fazer a sobrancelha também. Tá vendo? Aqui é da Visela. Ele é muito bom, mas o meu quebrou. E que eu já vou jogar fora, mas queria mostrar pra vocês. Do Cosmic Makeup, eu tenho esses lapisinhos aqui, que são maravilhosos. Inclusive, aquele que eu sempre uso aqui no canto do olho, que fica brilhando, é esse aqui, ó. Olha que lindo essa cor. Gente, isso aqui é maravilhoso. E todos eles são brilhosos, ó. O preto, ele também é mais brilhoso. Eu vou passar aqui pra vocês verem. Ó, não sei se vai dar pra ver, mas ele é... Todos são brilhosos. Aqui são mais lapisinhos da Visela. Tem esse rosa, né? Não tem brilho nem nada. Esse rosa. Aí eu tenho esse azul. E esse verde, né? E esse roxo aqui. E aí, fechando com chave de ouro, eu tenho esse aqui, que eu não sei... Ah, é da Vult. Devo ter há mil e anos. Deve ser de Chernobyl também. Que é azul. Tá vendo? Azul escuro. E esse aqui, gente, é um lápis da Vult. Para olho. Que ele é vinho... Vinho cantinho. Alguma coisinha. Mas é cor vinho. Enfim, gente. Mostrei todas as minhas maquiagens. Espero que vocês tenham gostado. A Aiko também mostrou a dela, né, Aiko? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Demorou um pouquinho para eu me fazer. Porque, meu Deus, explicar tudo e mostrar tudo. Meu Deus do céu, né? Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.